O Acesso VIP convidou o artista Leilize ao restaurante Carnivore, situado na África do Sul. Leilize aceitou o desafio de preparar e cozinhar algumas carnes. Bom, eu comecei a minha carreira musical quando tinha mais ou menos 14 anos. Eu e o meu produtor, que até hoje é o meu produtor e produtora de muitos outros, é a África, mas ele é o meu, o produtor é o puto. Começámos a trabalhar quando tínhamos 14 anos, estávamos na 360 graus, que é um grupo muito famoso e de nome em Moçambique e no Espalope também. Bom, a partir daí foi só subir, subir, trabalhar, 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 até chegarmos aqui onde estamos hoje. A minha nova música chama-se The Crew, que é fruto do nosso partnership com a G.O. Beck Records. E começámos a trabalhar nisso já uns 4 meses antes da música sair. Eu, G.Meta, o S2G, o El Puto e o Fly Beat. Trabalhamos na música, no conceito, fizemos o que fizemos. Tivemos a ajuda do nosso manager, George, que, parecendo que não, o seu input é muito importante quando nós estamos a fazer as nossas músicas e a estratégia de marketing, como vamos lançar. O nosso plano, eu digo nosso, porque eu trabalho em equipe. Eu acredito muito em trabalho de equipe. A minha equipe neste momento é a Sam Blood e a Geo Beck Records. O George, Geo Beck. Muito curioso em relação ao Crocodile. O Crocodile é um pouco... É um pouco nasty, mas ao mesmo tempo há curiosidade no Crocodile. A Zebra parece que assemelha-se a vacas e coisas desse género. No entanto, o Crocodile é diferente. É o Reptile e etc. É muito interessante. Eu sou do Mars, mas a comida é a nossa coisa. Sim, sim, é o seu negócio. Sim, sim, é o seu negócio. É o seu negócio, é o seu negócio. É o seu negócio, é o seu negócio. É o seu negócio. Eu não sei, você consegue conseguir isso? Isso é o nosso Crocodile, é muito pesado. Então, você vê, como é que o Crocodile é ainda ruim. É muito pesado, eu acho. Eu acho que há tantos zebras. Eu não sei se, porque eu estou em Moçambique, mas é uma zebra. Eu sou tão legal para ser forte, mas é o que é o que é. Obrigado, foi bom. Isso foi ótimo. Vou gostar disso, vou gostar disso. África, o que eu ia dizer é temos que nos unir mais. A segregação tem que acabar. Temos que ser algo tipo Estados Unidos de África. Isto tem que ser um. Nós temos que ser um, temos que ajudar uns aos outros, temos que estar em comunidade. Em termos de mulheres, vou estar aqui a dizer que olho só para a cabeça, mas tem que ser atraente, naturalmente, porque, afinal de contas, é. É, é, é. Meu nome é Leilize. Continua em estilo Acesso VIP. Continua em estilo Leilize. No Acesso VIP. Um amor.